Quando o paciente é anestesiado, o espírito desdobra e muitas vezes acompanha a cirurgia. E existem pacientes, inclusive, que lembram e dizem exatamente o que aconteceu. O professor Miguel Reale, que foi reitor da Universidade de São Paulo, ele passou por uma cirurgia cardíaca. Olha, ele recebeu pré-anestésico, ele recebeu o anestésico geral, foi feito circulação extracorpórea, então o cérebro precisa ser resfriado e ele lembra do que foi falado durante a cirurgia. Teve um anestesista que falou pra mim assim, não, mas é porque a anestesia não aprofunda, então eu falei, olha, você toma duas garrafas de pinga, você não fala leco-cré, você imagina todo esse arsenal, né? É porque ele desdobra, e aí ele pode manter alguma memória do que estava acontecendo. Eu mando um link aqui de um texto que o Miguel Reale escreveu pro jornal O Estado de São Paulo depois dessa cirurgia. Mando pra vocês. Nesse texto ele fala, depois da experiência que passei, eu convido os cientistas da universidade da qual foi reitor a pesquisar a possibilidade da consciência estar fora do corpo. Então é por isso que a pessoa anestesiada, a pessoa em coma, pessoa assim, você trate como se tivesse a pessoa ouvindo tudo o que você está falando, porque ela vai tirar bom proveito de boas palavras. Música